Perna, perna nele. Perna. Aumenta a perna. É que eu tenho a sensação de que já tá muito forte, batendo muito forte. Pode ir. Só que não, né? Só vai estar forte se você entender que ele tá aumentando muito a velocidade. Enquanto ele tá diminuindo, ele tá fraco. Entende? Ele não tá sentindo, tá muito sensível pra ele. Aliás, ele tá desensibilizado e é um cavalo que já é acostumado com muita perna. Tá. Muita ação de perna. Coitado, ele vai ficar confuso porque... Só acelera. Acelera mais do que fica se preocupando em guiar. Tá. Porque se ele desacelerar muito, ele vai ficando que nem uma minhoca pra você, assim. Ele vai ficando muito desaligado. E aí E aí E aí Obrigado.